Olá, Cláudio Brito falando. É um grande prazer receber você aqui no GMGCast. Hoje nós vamos receber a Val Yoshida. Ela faz uma mentoria bem interessante, que é uma mentoria para pessoas que estão aí em desequilíbrio emocional. E eu estou muito curioso para saber um pouco de como ela trabalha, como ela atua, e que tipo de público também procura a mentoria da Val. Bom, lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group, e aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Val, o palco é seu. Fique à vontade e se apresente aí para o público que está assistindo a gente hoje. Oi, Cláudio. Estou muito feliz de estar aqui, de contar um pouquinho do meu trabalho, e principalmente, como você falou, né? Transformar nossa experiência em uma mentoria, que foi bem isso que aconteceu comigo, né? A minha formação é psicologia, eu me formei muito nova, trabalhei com RH e achava, assim, que eu não tinha experiência para atender pessoas, na experiência de vida. Então, eu fui viver, né? Trabalhei com... na Nestlé, com desenvolvimento de pessoas, treinamento, e fui morar fora, fui nos Estados Unidos, Venezuela, casei. E nessa caminhada, eu, quando voltei para o Brasil, eu trouxe alguns produtos para o bem-estar e abri uma empresa. E trabalhei com uma empresa de produtos naturais, importação, exportação, e por um bom tempo, foram 18 anos. E quando eu tinha empresa com o meu ex-marido, e aí a gente se separou, e aí tem aquelas dificuldades de opinião dentro de um negócio, as dificuldades de... como ter um negócio no Brasil, eu trabalhava com alimentos, com cosméticos, com correlatos para a saúde, Anvisa, então era bem complexo a estrutura. E, enfim, ganhamos muito dinheiro, né? Trouxe algumas novidades para o Brasil, assim, que fizeram muito sucesso, mas veio uma concorrência, a gente não sabia lidar muito bem, com algumas coisas que você tem que ser esperto, e, enfim. Eu sou uma pessoa de muito valor, assim, valores fortes, eu não abro mão, então, assim, foi difícil essa fase, e a empresa começou a quebrar, vamos dizer assim, né? Não enfrentando bem as dificuldades, e não lidando bem com o relacionamento pessoal, com o ex-marido trabalhando, né? E aí, ele resolveu ir embora do país, né? E me deixou a empresa meio que quebrada, e, enfim, e tive que me virar com a empresa, vendi minha casa, meu carro, tive que renegociar tudo que eu tinha, assim, era um prédio grande, com muitas máquinas, muitos aparelhos, estoque de muita coisa, e negociava, e conseguia chegar para um fornecedor, trocar, né? Olha, eu tenho máquina, você me troca, vamos negociar dívida, tal. Enfim, eu fiz, assim, tudo que eu podia para reduzir a empresa, né? Porque eu via que tinha um faturamento, eu falei assim, bom, vamos reduzir ao máximo esse navio, vamos fazer um barquinho, e vamos continuar navegando, né? Mas nisso, eu estava sozinha, eu tinha duas filhas, e ficaram de 40 funcionários, sobraram seis funcionários, né? Mas seguimos aí. E, assim, sem medo, eu era a pessoa que entregava, enfim, buscava coisas no fornecedor, entregava para cliente, sabe? Fazia de tudo, vambora. Mas, assim, foi uma época bem difícil, minhas filhas eram pequenas, né? Eu tenho duas filhas, e com a confusão do pai ir embora do país, tal, aí começa com depressão, com não sei o quê, e aí eu tentando sobreviver, né? Fazendo a empresa sobreviver, tal. Mas consegui. A empresa ficou redondinha, pequenininha, tal, mas eu estava bem cansada, peguei e falei, bom, vou procurar um sócio, né? Para me dar uma ajuda, porque eu não aguento, né? Estou muito puxado. E peguei um sócio. E nessa, na minha ingenuidade, assim, fui passando tudo e, enfim. Para encurtar a história, o sócio ficou com tudo, então, de um dia para o outro, apesar de toda a luta, eu fiquei sem nada, né? E com duas filhas pequenas. E aí, foi, assim, uma coisa muito dura, né? Porque quando você luta muito por uma coisa que você quer, uma empresa de 18 anos é quase que um filho seu, e você perde tudo, de um dia para o outro. E com duas filhas pequenas, eu vivendo depois de favor e tudo mais, foi muita confusão. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Né? E aí, uma amiga me apresentou uns olhos essenciais, que eu já conhecia, tal. E falei, bom, tá bom, né? Eu vou experimentar aí. Não, mas vai, eu experimente, tal. E comecei a estudar isso, trabalhar com isso. E nessa época, eu comecei a me aprofundar com os olhos essenciais, comecei a olhar um pouco mais para yoga, meditação, buscar um pouco mais disso, e fazendo, né? E aí, fui me sentindo um pouco mais calma, pouco a pouco, né? Mas, assim, eu vendia olho essencial, ou seja, era ridículo que eu ganhava, muito pouquinho, né? Para ter uma família, né? Duas crianças, tal. Mas eu fui indo. E, assim, eu consegui, né? Vendendo olhos, fazendo algumas coisas, eu consegui fazer a tripla certificação, né? De mentoria. E foi aí que a minha vida mudou. Uma chavinha mudou. Porque eu falei, meu, eu tô quebrada, vamos ver o que eu vou aprender lá. De repente, essa experiência de empresa, empresária, né? Do ramo de produtos naturais, tal, eu consigo usar de uma forma positiva. Aí, fiz a mentoria, tal, muito bacana. Aí, me veio uma chavinha, assim, tipo, meu, mas não... Não. Você tem que trabalhar com o que você está vivenciando, e como você está lidando com isso, né? Mais do que uma experiência, compartilhar uma experiência, uma mentoria de uma empresária que está cheio por aí, né? E o que você está fazendo para lidar com esse turbilhão, com essa mudança gigantesca, com essa mudança de paradigma, mudança profissional, né? De transição de carreira e conseguindo um certo equilíbrio emocional. Porque, assim, eu comecei a perceber que com as técnicas integrativas, né? Ou seja, yoga, meditação, olho essencial, um olhar mais para dentro, eu comecei a perceber que a situação, vamos dizer assim, econômica, material, estava igual, mas eu estava me sentindo com uma esperança renovada. Eu falei, cara, não, eu tenho que trabalhar com isso, montar a minha mentoria nisso, né? E eu falei, cara, mas, nossa, eu me formei há 28 anos atrás em psicologia, como que eu recupero isso? E aí foi que eu, né, pegando a estrutura lá da tripla certificação, eu falei, não, vou fazer isso, isso, isso. E todas aquelas ferramentas, assim, isso me ajudou muito, né? E a montar a minha estrutura, né? E aí recuperar. Então, eu me atualizei com a psicologia, né? Busquei milhares de cursos, eu fiz uma pós de saúde integrativa no Albert Einstein, fiz uma outra especialização de ciência do bem-estar na Yale University, e estou fazendo agora uma outra especialização de psicologia positiva na Penn University, também, né? Que eu ganhei bolsa, tal, então. E, além disso, fiz várias capacitações de yoga, de meditação, Ayurveda, eu me apaixonei pela Ayurveda, e toda essa visão integral de um ser humano, da vida de uma pessoa, que, assim, eu percebia que a psicologia era muito limitada, comportamento, mente, e comecei a trabalhar nisso, né? Desenvolvi um programa e comecei a trabalhar. Eu vou explicar um pouco mais o programa, mas, então, assim, eu comecei a trabalhar com a mentoria de uma forma um pouco mais, assim, psicoterapia junto com a mentoria, né? Mas eu percebi que a mentoria trazia muito mais resultado do que a psicoterapia, né? A mentoria, eu fiz, assim, eu procurei mostrar para as pessoas, procuro mostrar para as pessoas um olhar integral da vida delas. Então, a gente, a base é a gente pegar uma, como se fosse uma roda da vida, né? Que eu utilizo de uma, uma instituição americana para a recuperação de drogados. Então, essa roda da vida eu achei uma das rodas mais completas que eu já usei e aí eu trabalho com ela, com cada, cada mente, né? Então, assim, cada mentoria a gente trabalha, a gente pega uma foto dessa roda da vida, da pessoa, então a roda é dividida no físico, aspecto físico da pessoa, ambiental, emocional, mental, social, ocupacional, material, espiritual também. Então, a gente olha um pouquinho para cada aspecto da pessoa, como ela está e a gente começa a ver aonde ela quer chegar. vai me perguntando, tá, Cláudio? Porque eu vou falando, falando aí. Então, Val, a primeira questão é relacionada exatamente a esse público que te procura, né? Porque imagino que no momento que a gente está vivendo, mesmo que pós-pandemia, a gente tem hoje guerras rolando, não é mais uma guerra, Já são várias. E aquele país que diz que não está em guerra está de alguma forma ali envolvido. Eu vivo em Portugal, por exemplo, mas a União Europeia está vendo se adere à Ucrânia nesse momento, né? E se fizer isso, a guerra já escalou para a Europa. Só para dar um exemplo, né? Eu acompanho notícias do Brasil, eu sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em outras capitais, que realmente a guerra está aí, só para, né, quem não quer ver. Então, imagino que você deva ter um público muito grande. Aliado a isso, Val, a gente também sabe que o público, assim, repensou muito a sua vida pós-pandemia. O público, pelo menos, que procurava a gente, né, dizia que já não queria mais o mundo corporativo, né, queria uma vida muito mais ligada a propósito. Como é que você está vendo isso e o público que está te procurando agora? Então, as pessoas, elas sentiram muito a pandemia, deu esse chacoalhão em todo mundo, e, assim, alguma parte foi buscar um algo a mais, que eu chamo de espiritualidade, que é o não material da nossa vida. A outra parte está ainda muito perdida, né, com o medo. Então, o medo, ele vem na, na, com meus clientes de uma forma bem variada. Vem com depressão, vem com síndrome do pânico, vem com ansiedade, com sintomas físicos, psicossomáticos, vem com problemas de relacionamento, problemas de bullying, vem com várias idades, né, no começo eu pensei em atender um público, mas aí eu comecei a ver que, que não, não tinha como, né, a demanda é muito grande, é muito grande, e, e assim, alguns estudos que eu me aprofundei, eu consegui fazer uma mentoria um pouco mais diferenciada para faixas etárias, né, conforme a gente percebe que existem algum, algumas crises mais específicas para cada idade, né, então, por exemplo, na faixa dos 21, é mais ou menos uma crise de identidade, a faixa dos 42, que é, que é um pico, assim, a fase de, de realização, e assim, é onde, é, a grande maioria está com muita dificuldade de perceber, é, bom, eu, eu lutei, eu fiz, eu estou fazendo, tal, mas, e aí, qual o significado disso tudo? Né? Então, assim, essa fase de, essa crise de, existencial, né, que é um olhar mais, assim, para o desenvolvimento espiritual, então, o que eu procuro trabalhar na mentoria emocional, é mostrar, é um despertar da consciência, principalmente, e para um lado, é, de desenvolvimento espiritual, esse é o foco, mas, é claro, a gente vai trabalhar de vários, com várias técnicas, é, de várias formas, não tem nada a ver com religião, né, tem a ver com você olhar para dentro, aprender a olhar para dentro, aprender a ver o que faz sentido, o que faz, o que tem significado para você, que é diferente de milhares de outras pessoas, né, cada um nasceu com um dom, com um potencial, e eu, eu coloco, assim, como uma missão de vida, diferente. Ivaldo, e como é que você trabalha esse ponto específico, porque imagino assim, uma pessoa chega com algum tipo de problema, tá em depressão, ou tá num momento de transição, tá meio perdido ali, de repente querendo sair do mundo corporativo, e ele chega com você com muita ansiedade, né, querendo resolver aquilo para ontem, como é que você lida com essa pessoa até levar e mostrar para ela que o caminho é talvez mais profundo do que ela imagine, né, porque antigamente se tomava um remédio, hoje a gente sabe que o remédio é paliativo, a pessoa vai tomar, mas se ela não tratar a causa, a dor vai continuar, né, e às vezes essa dor é muito mais profunda, às vezes a pessoa nunca se conectou com ela mesma, ela não sabe o que ela gosta de fazer, qual é o propósito dela, e ela às vezes está numa profissão que não realiza nada, porque não tem justamente essa conexão, como é que é o teu processo para nortear essa pessoa para esse caminho? Então, ele vai, vai ser bem personalizado, como que a gente faz? Então, essa roda da vida, a gente vai analisar cada aspecto da sua vida, e aí cada um vai ter um aspecto que precisa ser olhado com mais prioridade, então, às vezes, por exemplo, a maior parte é o mental, no final, né, a gente fala do emocional, trabalho emocional, da inteligência emocional, mas o mental, a mente é muito importante hoje em dia, né, e eu aprendi com um monge budista uma técnica que a gente usa que, assim, a mente não é você, você não é a sua mente, a mente é um lugar gigante, como se fosse uma biblioteca de milhares de andares, e ela tem lá gavetas cheias de livros, de documentos, enfim, da sua vida desde lá do início, desde a barriga da sua mãe até hoje, com acontecimentos, com dores, com amores, com experiências boas, ruins, aí, hoje, você tem que aprender o quê? Principalmente, que você está no controle de decidir qual é a gaveta da sua mente que você vai abrir, se você vai abrir a gaveta do, daquela, aquele trauma na infância, que seu pai não estava quando você mais queria, e aí você, toda hora, você vai naquela gaveta lá, e fica mexendo nela, e aí você curte aquela gaveta, poxa, olha, meu pai não estava aqui, ele me abandonou, sei lá o quê, e aí, a vida vai passando, mas você volta para aquela gaveta, volta para umas outras gavetas parecidas com aquela, né, e tira aqueles documentos, fica lá olhando, tal, não sei o quê, Então, assim, uma das técnicas é você olhar isso, e um exercício que é importante você fazer, é um exercício meio que, é tipo uma meditação, né, eu não falo meditação em si, porque a maioria das pessoas não sabem o que é, e elas acham que é parar de pensar, mas assim, você acalmar, respirar, relaxar o corpo, e praticar todos os dias um pouquinho, que seja 10, 15 minutos desse tempo com você mesmo, né, e aí, você vai exercitar a sua mente, ela vai vir com um monte de pensamentos, e vem um bilhão de pensamentos, você vai, não vai pegar o pensamento, você vai deixar ele ir, vai vir outro, você deixa ele ir, e aí você vai acalmando, vai prestando atenção na respiração, e pouquinho, pouquinho, você vai mostrando para a sua mente que está mais calmo, que está tudo bem, mas, se o pensamento estiver muito complicado, muito confuso, você começa a focar em bênçãos, em coisas que você tem para agradecer, pequenas coisas todo dia, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama confortável, meus filhos têm saúde, e vai, vai focando, todo dia, um pouquinho, você vai fazer isso, você vai falar, no começo, a maioria fala, tá bom, é coisa minha besta, acha que é bobeira, mas, a prática, como toda técnica oriental, o que significa? você fazer um pouquinho todo dia, mostra para a sua mente que quem está no controle é você, você, naquele momento, todos os dias, um pouquinho, você conseguiu levar a sua mente para onde você queria, é a gratidão, é acalmar, é uma coisa boa, é uma coisa positiva, então, todo dia um pouquinho, ao mesmo tempo que você vai mostrando para você mesmo que você está no controle, é um momento, também, todo dia um pouquinho, que vai te dando, pouco a pouco, um pouco mais de bem-estar, por quê? Porque, quimicamente, você levando, acalmando o corpo, você está mostrando para a sua mente, a sua mente mostra o hipotálamo, olha, pode acalmar, pode diminuir o ritmo cardíaco, a pulsação, sanguínea, a respiração, pode tranquilizar, que está tudo bem, então, você vai acalmando, e aí, o corpo também começa a produzir hormônios do bem-estar. Então, essa prática, todo dia um pouquinho, no começo, você acha que é bobeira, que não tem nada de mais, não está fazendo muita diferença, diferença, mas, com pouco tempo, né, uns dez dias, você já começa a perceber que durante o dia, no estresse do dia a dia, na correria, numa situação mais estressante, você consegue resgatar aquele momento, trazer aquele momento, e você enfrenta de uma forma um pouco melhor, pouco a pouco, você vai enfrentando de uma forma melhor, e você vai aprendendo o quê? Pouco a pouco, que sim, é você que está no controle, e que a gente não pode controlar a situação da guerra, a gente não pode controlar toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, mais que se a gente consegue enfrentar, encarar de uma forma mais equilibrada, emocionalmente, fisicamente, você tem uma maior resiliência, então, você consegue observar, bom, isso aqui está um caos, está horrível, a gente não sabe dia de amanhã, mas o que que eu posso fazer hoje, com a minha vida, o que eu estou fazendo, né? Muito bom, excelente, Val, eu, você procurou num ponto bem interessante aí, que é a questão da gratidão, né, e quando a gente fala de gratidão, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou ser grato quando eu, né, conseguir aquela promoção, aquele carro maior, mais novo, aquele grande apartamento, e esses dias eu passei por uma experiência bem interessante, que foi o seguinte, eu me cuidei muito durante a pandemia e eu não peguei covid, semana passada eu fui buscar minha filha que está voltando do Brasil, né, ela é menor de idade, está voltando com uma amiga, e ela voltou tossindo, ok, nenhum problema, chegamos em casa, no dia seguinte eu acordei muito mal, fui fazer o teste, estava com covid, nossa, caramba, como assim, né, eu me cuidei tanto e agora eu vacilei, aí, nos cuidados que eu tive durante a semana toda, né, isso foi no sábado, aí quando foi domingo eu estava ainda mal, segunda-feira já fui melhorando um pouco, e aí veio caindo a ficha justamente desse ponto da gratidão, que é o seguinte, ora, eu estava semana passada muito bem, fazendo minhas caminhadas, meditando, hoje eu estou aqui na cama, cheio de dor, né, e não consigo fazer isso, olha como a gratidão falta para a gente, nesse momento que pode parecer pequeno, né, mas quando está tudo bem, você não enxerga aquelas coisas que você deveria estar grato, basta você tirar uma lasca aqui do dedo, fazer um corte bem pequeno, e aí quando você vai lavar a mão, você sente ali aquele ardor, né, já basta isso para você ver o quanto é que você pode ser mais grato ainda do que você é naturalmente, então muito obrigado por trazer esses aspectos aí, e somente, né, justamente esse ponto que você trouxe, uma reflexão maior, uma meditação concentrada ali, vai fazer com que você comece, né, a perceber o quanto a tua vida, ela, você tem sim, né, coisas para agradecer. Agora, Val, você trouxe um aspecto do teu processo, quanto tempo uma mentoria como essa dura, se é que tem um fim, né, porque cuidados pessoais, a gente pode ter o resto da vida, não é assim? Quanto tempo uma pessoa que te procura passa com você? Olha, Cláudio, vai variar muito de como a pessoa chega, né, como ela está, o quanto ela tem esse autoconhecimento dela, é o quanto ela está buscando, mas, às vezes, me surpreende, né, porque é uma chavinha que a pessoa vira, que você fala, ela fala, poxa, né, eu achava que era uma coisa absurda e não é, né, e, então, por exemplo, uma moça que chegou para mim, ela achou que a vida dela estava horrível, porque ela tinha um trabalho maravilhoso, uma empresa X, um salário maravilhoso, ela voltou da licença maternidade, como trocaram a chefia, tudo, aí a chefia nova, ela não gostou, então, está no horror, tal, não sei o que lá, então, vou procurar emprego, vou não sei o que lá, e aí ela já veio assim, é, nossa, não, a minha vida está horrível, eu não aguento, não vou aguentar, porque a pessoa que saiu do, a minha chefe anterior era muito boa, e ela saiu, porque ela falou que estava horrível aqui, não aguentou, tal, isso aqui, eu falei, bom, então, você está procurando, você está procurando, já trabalho, ah, estou, estou mandando currículo, eu falei, bom, então, tá, então, vamos por parte, você está mandando, isso é uma coisa que você não vai ter controle de quando vai vir uma oportunidade, ok? Você está mandando, já está fazendo a sua parte, é o melhor que você pode, beleza, sim, sim, ok, agora, é aquilo que eu te falei da mente, que lugar você está escolhendo ficar, que esse trabalho é uma porcaria, é uma droga, é um lixo, é um estresse, todo mundo é uma bagunça, não sei o que, e todo dia você está fazendo isso, com você, você está escolhendo abrir aquela gaveta, aquele lugar lá, você tem um X de energia por dia, né, que seja 100, 80 você está gastando nesse pensamento, todos os dias, então, esses outros 20 que sobram, você está se sentindo cansado, sem energia, sem vontade, sem conseguir trabalhar, desanimado, tudo, vamos, vamos, mudar e olhar para uma outra gaveta, aí eu faço algumas sugestões, tá, eu não sou a dona da razão, a pessoa vai decidir, mas eu faço uma sugestão para a pessoa olhar, com a criatividade, olhar outra gavetinha, bom, já que eu estou aqui, qual é o seu trabalho, o que você gostaria do seu, qual é o trabalho ideal que você quer? Ah, o trabalho ideal que eu quero é um lugar que eu possa contribuir com as pessoas, com o bem-estar, o crescimento, enfim, um empoderamento feminino, beleza, e o que você está fazendo agora? Agora não dá, eu falei, bom, então, olha para a gaveta, de que esse lugar que você está hoje, você pode treinar o que você já tem, né, o seu conhecimento, a sua vontade de fazer, começa fazendo aí onde você está, né, faz o melhor, porque aí quando aparecer outra oportunidade, você vai estar muito mais animada, olha, consegui tal resultado, tal isso, tal não sei o que lá, e ela falou, nossa, que estranho, eu achei que eu tinha que abandonar esse trabalho para onde? Eu falei, então, mas aí, você não sabe o que vai aparecer lá na frente, se vai ser melhor que isso ou não, mas você vai estar muito melhor preparada, então, assim, então, essa foi uma coisa bem rápida, né, que ela teve uma mudança muito rápida, enfim, claro, o caso pequenininho, que às vezes é o olhar com criatividade, é o empoderar, você olhar para dentro, você se aprender a valorizar os recursos que você já tem também, né? Muito bom. E, Val, quem gostou aqui do nosso bate-papo, quer saber um pouco mais da Val, qual é o melhor caminho? Olha, o mais fácil é o Instagram, que é Val Yoshida, underline emotional mentoring, né, então, lá pode, né, pode depois me dar um oi lá, e aí a gente vai conversando, marca, enfim, eu dou palestras, cursos, além do atendimento de mentoria. Legal. Então, Val, quero te agradecer, gostei bastante do que a gente conversou aqui, é uma linha realmente que eu acredito, que eu acho que o olhar, né, de um ser humano para outro, ele pode realmente mudar bastante coisa aí no nosso universo, e você está sendo parte disso, parabéns aí pelo trabalho, e conte com a gente, tá? desejo aí sucesso na sua caminhada. Obrigada, Claudio, eu que agradeço, agradeço muitos insights que eu tive, e essa, esse abrir a minha mente para a mentoria foi, nossa, foi uma mudança total de vida, realmente. Sucesso sempre. Obrigada. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti